Eu acabei de assistir um vídeo de reação, eu acho que se chama Ana Bagunceira Deixa eu tentar fingir costume, peraí Dessa vez não é bait, você leu e você leu certo A Laisla de Oliveira barra minha parente Tudo bom? Também sou Oliveira, gente, deve ter um... não? Eu acho que sim! Uma prima distante? Não? Fazer uma reunião de família? Mas sim, gente, a Laisla de Oliveira notou a gente Não só notou a gente, como estava falando nos seus stories Sobre os vídeos que ela tem acompanhado em relação a Operação Lioness E ela disse a seguinte frase Eu não vou falar a frase, porque eu não consigo falar tão fofo como ela falou Então a gente vai assistir junto os stories aqui E vamos ver também mais um monte de coisa de Laisla de Oliveira Porque se você só conheceu ela em Operação Lioness Você já vai ver de onde você conhecia ela e não sabia que conhecia Porque eu conhecia ela antes, daí quando eu lembrei que eu conhecia ela daquele lugar Eu fiquei, oh meu Deus, eu conheci ela já faz um tempo já Faz um tempo já não sabia que ela era ela O quê? E depois de todo esse carinho que ela demonstrou pela gente Eu acho que nada mais justo da gente dedicar um vídeo aqui no canal para ela Então vamos puxar a vinheta, me segue nas redes sociais aqui embaixo E vai seguir a Laisla de Oliveira porque ela é maravilhosa E a gente quer muito essa menina brilhando cada vez mais Então segue ela, me segue também nas redes sociais e bora começar esse vídeo E aí seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal surtando Porque olha, a gente podia até fazer uma lista de quem que já notou a gente E quando eu falo a gente é porque não sou eu sozinha né galera Eu não ia ser notada se não fosse a gente aqui com essa troca maravilhosa que a gente tem Toda a equipe também por trás do canal, as minhas editoras maravilhosas Então sim, quando um artista que a gente já é muito cadelinha me nota Não é que ele me nota, ele nota a gente Então a gente pode botar aí na lista A Laisla de Oliveira, a gente tem Zolita, a gente tem Ludmilla A gente tem a Lauren que também já me viu surtando com ela Sim, Lauren, o Reg, já me viu surtando com ela Eu deixei alguém de fora? E não só a Laisla de Oliveira né A Stephanie Nur também notou a gente Mesmo comigo falando a Laia errado Mas é que eu olho para aquele Y, parece que ele perde uma Laia Eu me perdi pelo caminho Me perdi aqui, desculpe Me desculpa, tá? Vou me corrigir A Stephanie Nur também repostou lá no Instagram dela Um fã que acabou postando um trecho de um vídeo meu Falando de Operação Lioness E aí ela foi lá e compartilhou E aí eu fiquei... De novo né, fingindo costume Pode crer... Olha ali, olha ali Ai que legal Carry on Carry on E se você caiu aqui nesse canal, você não esquece de se inscrever, tá? Porque a gente é uma galera bacana Você vai gostar de fazer parte desse grupo Que são os bagunceiros Então você se inscreva Você deixa o seu like Você ativa o sininho E vamos assistir o Stories junto Porque eu já assisti mais ou menos 87 vezes Mas eu vou assistir de novo Porque... entendeu? Vocês acham que eu consigo fingir costume? Ó, a Laisla de Oliveira comentou ali ó Uhum Aham Tranquilo Não? Tá tranquilo? Tá... Gente, tá suave Eu tô acostumado Ó, acostumadíssimo Tá? Bem acostumada Super acostumada Tá tranquilo Viu? Ai desculpa gente, eu tô passando mal Mentira já! Gente, me deixa tão feliz Eu sei que eu não posso... Tem muita coisa que eu... É... O sotaque O sotaque Aí ó... O sotaque Falando em português É meio brasileira Ela é brasileira Ela é oliveira, gente! Não posso responder aqui Por causa de tudo que tá acontecendo Ah, e daí tem isso também né gente Que tá tendo negócio da greve Lá nos Estados Unidos Então os atores assim, por mais que eles tenham feito trabalhos e tal Eles não podem divulgar muito, nem falar muito sobre Por causa da greve E eu apoio 200% isso né Agora mas... Eu assim... Eu leio tudo Eu... Eu vejo o... Os vídeos Ela é muito fofa Ela é muito fofa tá? Que coisa mais linda! Eu vejo tudo e eu amo Eu fico muito emocionada É... Eu tenho... Eu acabei de assistir um vídeo de reação Ah, eu acho que chama Ana Bagunceira Deixa eu tentar fingir costume, peraí Ah, teve a... A Laysla de Oliveira Ela viu o vídeo lá que a gente fez Não, coisa do cotidiano, tá ligado? Coisa do... Do cotidiano Acontece todo dia Todo dia, olha ali ó Coisa do cotidiano, cara Tô acostumada aqui, meu amigo Tá tudo certo Entendeu? Tô acostumada Tá tranquilo Laysla Sou uma grande cadelinha, tá? Beijo Talvez a gente seja parente Deixa eu continuar aqui Peraí Eu vou só ouvir ela falar o nome de novo Porque... Porque sim, né? Ana Bagunceira Morreu Desculpa Por que... Por... Meu... Assim... Avisar-se antes, entendeu? Socar dica Ó a pressão baixando Ó... Ó... Gente, eu ri demais Eu ri demais É muito bom Vocês estão, assim, fazendo os meus dias brilhar Obrigada por... É... Todo carinho e amor De nada De nada Eu fiquei com muita vergonha, cara Tô muito tímida, tá ligado? Estou tímida Tô tímida Tô timidazinha Sobreviveram? Ana Bagunceira Eu não Tô aqui só... Corpo O espírito, ele foi A alma, assim... Uh... Foi embora Gente, eu ri demais Eu ri demais Laisla Você tem que entender Que... O fandom BR De Saficas Está completamente Apaixonado por você Você... Você tá na nossa mente 24 horas por dia A gente só quer saber O que vai acontecer com a Cruz E com a Alya Na segunda temporada E se não tiver segunda temporada Você avisa pra nós Que a gente vai fazer... A gente vai parar a rodovia A gente vai pegar os nossos caminhão Porque... A gente dirige caminhão Sapatão Dirige caminhão Né? Então avisa Porque a gente vai fazer protesto Não existe possibilidade Se você não tá nessa segunda temporada A gente quer E você quando viu a Cruz Em Operação Limes E pensou Eu conheço essa mina Eu conheço essa menina Você não tava errado Ela estava Em Lock and Key É uma série Da Netflix Eu assisti a primeira temporada Não assisti a segunda Mas agora vou ter que assistir, né? Faz muito tempo que eu vi a primeira temporada E agora eu preciso reassistir Porque eu preciso ir lá Cadê lá a Laisla de Oliveira Obviamente Você tá esperando o quê? Olha só essa entrevista que ela deu Na época de Lock and Key Uma brasileira em Lock and Key Oi, meu nome é Laisla de Oliveira Eu nasci no Canadá Mas minha família inteira é brasileira Então eu sou brasileira também Eu sei, né, gata Se é Oliveira Mais brasileiro que isso Ou se fosse Silva Ou Cunha Da Cunha Pereira Pereira também Bota aqui nos comentários Qual o sobrenome de vocês Pra saber qual é o mais brasileiro Aonde? Aonde? Eu pedi pros meus amigos Chamar meu pai Pra me ajudar a descer da árvore Minha palavra Adorei, tá? Minha palavra favorita em português Qual que é? Favorita em português É lembrancinha Não tem essa palavra em inglês Não tem no... O novo meme da blogueirinha Não tem no Brasil Gente, não tem no Brasil Agora Laisla Oliveira lançou Não tem no inglês Não tem no inglês Ela é exclusivamente brasileira Tá? Não tem no inglês, galera Infelizmente Vocês não encontram no Brasil Eu adoro É tipo Uma lembrança de alguém Que palavra perfeita Lembrancinha Minha comida predileta É pão de queijo Eu posso comer pão Mil pães de queijo É pães ou pães? É pães ou pães? Desculpa É pães Não sei É o plural de pão de queijo? Eu também não sei A Tata Werneck também não sabia Era pães ou pães? Acho que é pães É Pães É francês? Normal? Não, é português Em português Pão de queijo Eu também adoro pão de queijo, gata Adoro pão de queijo A Dodi é a vilã Da Lock and Key Aí ela largando assim Tipo falando em português Aí ela larga o inglês E ela Lock and Key Sabe? Eu acho fino Acho chique Acho estiloso Acho maravilhoso Eu adoro Infelizmente Vocês não encontram no Brasil, meninas E ela é muito, muito má Ela é muito má Se você assistir Lock and Key Você vai ter medo dela Ela é braba Ela é bem do mal Ué Eu tô me divertindo muito Ser má igual ela Lock and Key vai ser ótimo Vai ser bom pra adulto, criança, adolescente Todo mundo vai poder assistir E eu acho que você vai gostar muito Vai ter suspense, vai ter terror, vai ter amor Vai ter tudo que você querer E mais Tudo que você quiser Ai E ela corrigindo o português Tudo que você quiser E mais E a gente que é brasileiro Só fala português E não consegue falar as palavras direito Fala por mim, tá? Você sabe que às vezes eu tô aqui no vídeo Eu esqueço o português São 50 bisnagas É bisnagas ou bisnagas? Bisnagas E caso você não tenha assistido Lock and Key Eu vou mostrar pra vocês uma cena dela Assim, primeiro ela começa dentro de um poço Ela tá dentro de um poço O menino meio que resgata ela E Lock and Key Você tem tipo chaves que vão abrir portas E você vai meio que se teletransportar Tem umas outras coisas que dá pra fazer Eu lembro que era muito louco E como faz tempo que eu assisti eu não lembro direito Mas é umas paradas assim Nunca usei tóxico Tô louca, tô maluco Só que ela é vilã E aí ela consegue meio que convencer o menininho A libertar ela do poço Ela de repente fica muito do mal Por mais linda que ela seja, galera Por mais linda que ela seja A gente viu a Samara do poço A Samara hoje em dia tá a maior gata, tá? Mas a gente já aprendeu no chamado Uma menina no poço a gente não liberta, tá? Por mais que seja a Laysla de Oliveira dentro do poço Apesar de que eu ia querer Eu ia querer ajudar ela a sair do poço Nem que ela quisesse, né? Sugar a minha alma Pô, uma maior gata Deixar a Laysla de Oliveira dentro do poço É complicado também, né? Tô julgando que o menino da série Mas talvez eu ia fazer um mês Complicado Fica uma situação complicada O que vocês fariam? Vocês iam tirar a Laysla de Oliveira do poço? É complicado? Sim Yes Ela é bem malvada Ixi Que que foi? Que que aconteceu? Eu acho que ela... Que barulho foi esse? Olha a Laysla Daí é foda, né, meu? Tentar matar a mãe do menino, Laysla Eu falei que ela era do mal na série, viu? Ela tá estrangulando uma criança, meu Tá agredindo uma criança Chama eles do Brasil, velho Que que é isso? Tu se meter com uma criança Não se mete com criança, não Happy hunting, Bodhi Bem plena Ó, aí ela abre e vai pro lugar que ela quiser, entendeu? Assiste Lock and Key só pra ver ela Que vale muito a pena, tá? A série é uma loucura O plot da série é muito bom também Mas assim... Entendeu? Vocês entenderam? Todo mundo aqui entendeu Por que que a gente vai assistir Lock and Key? Pelo conteúdo O conteúdo Né? Pois é Ai, que delícia A menina tem talento Vamos combinar que ela tem talento Porque se você assiste ela em Lock and Key Depois olha ela em Operação Lioness Cara, sua cabeça Tá ligado? Eu adoro ver atriz fazendo papéis completamente diferentes E principalmente Uma moça tipo a Laysla de Oliveira Tem entregado também um papel Como personagem Sáfica A personagem lésbica que ela fez com a Cruz Porque assim... Gente, ela como Cruz Entregou muito Caraca, velho Desde o primeiro episódio Tudo que ela passa Os momentos que ela acaba sendo torturada pela Cia As cenas dela com a Stephanie Nur É tipo assim... Impecável E com certeza É por isso que a gente ficou tão apaixonado Por esse casal Pela entrega dessas duas atrizes Que foi fenomenal E nós como Sáficas de plantão Sapatinhos de plantão Que adoramos o conteúdo Sáfico de qualidade A gente sabe Quando atrizes realmente entregam A essência Sáfica em duas personagens E foi o caso E o quanto essas atrizes se dedicaram Para entregar cenas tão lindas E tão cheias de química Como elas entregaram com Alia e Cruz Foi assim... Galera, como eu falei A gente não tá sabendo lidar com o fato do final Dessa primeira temporada Sem saber qual vai ser o destino dessas duas personagens Tá todo mundo completamente apaixonado e sedento por elas E isso se deve muito a roteiro Se deve muito a tudo Mas as atrizes entregaram muito, muito mesmo pra gente Por isso que eu estou cadelando elas E agora que fomos notados Mais ainda, né galera? E seguimos fingindo costume, né? Costume total aqui Gente... Todo dia tô... Olha... Tranquilo E se você gostou desse vídeo É claro, vai lá conhecer a Laysa Oliveira Vai seguir ela no Instagram Vai seguir ela no Twitter Ela é muito fofa Ela responde a galera Ela gosta muito do carinho dos fãs E ela é muito carinhosa com todo mundo Deixa seu like nesse vídeo Compartilha E a gente se vê no próximo vídeo Mua! Um beijo bem grande E... Bye bye!